Fala galera, aqui é o Vê e a gente tá quase no final do ano e eu quero te fazer uma pergunta Você já decidiu qual visual você vai vestir ali na noite de Réveillon? Não Pô mano, como que você não viu isso ainda caramba? Falta dois, três dias pro final do ano e você não viu ainda? Mano, para tudo, eu vou te dar umas dicas agora nesse vídeo De como você pode se arrumar de maneira estilosa pro Réveillon Vai que você encontra uma gatinha na beira da praia Vai que você encontra aí o amor da sua vida numa festinha que você vai de final do ano Vai que de repente você tem uma priminha gata e rola ali um Réveillon Roda, aí não né, pô, o primo é mau Vagabundo Então se você gostou desse vídeo já deixa o like aqui e me acompanha que agora eu vou entrar aqui no meu computador E a gente vai dar uma analisada em alguns visuais, alguns looks aí pro final do ano, beleza? Então vem comigo Então galera, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é essa belezinha aqui ó Pra quem não conhece, esse é o Pinterest Ó, é uma rede social onde você pode ver pessoas bonitas e bem arrumadas Basicamente isso, então vamos lá Cara, aqui ó, você cria uma conta Aí você clica aí ó, estilo masculino Você vai dar uma olhada, vai aparecer várias coisas legais pra você conferir, olha só Vai aparecer vários estilos legais de acessórios, tá? De roupas pra você, de cortes de cabelo Então você tem que ficar ligado nisso aqui pra você poder acompanhar as tendências aí da moda, do estilo, beleza? Mas não é isso que a gente veio procurar aqui, certo? O que a gente veio procurar aqui é Reveillon Look masculino, tá aqui ó Vamos procurar alguns looks masculinos pra dar uma olhada Então aqui a gente tem várias fotos legais Eu vou até botar em tela cheia pra gente dar uma olhada, tá? Vou botar aqui na frente da minha cara Então vamos dar uma olhada aqui Aqui tem vários estilos bacanas, tá? De roupas masculinas pra você usar no Reveillon, certo? Como a gente pode ver aqui algumas, por exemplo, assim ó Um look todo branco, tá? Com um calçado da hora Chamando atenção pro calçado Isso aqui é legal pra caramba, tá? Aqui você misturar camisa branca com uma bermuda em tom pastel Pra você também tá ali no visual claro Mas ainda por cima bem arrumado E puxando bastante pro Reveillon, tá? Mesma coisa aqui, ó Uma camisa branca e uma bermudinha tom pastel Fica legal pra caramba Aqui eu gosto muito desse visual aqui também, ó O visual mais ou menos todo branco Com um detalhe em floral Fica interessante também Só não vai fazer isso aqui, tá galera? Isso aqui, por favor, nada a ver Pelo amor de Deus Não vai botar macaquinho Ó, visual show de bola Bermuda branca com camisa floral Tá? Outro visual bacana aqui Se você for passar na praia, galera Isso aqui tá perfeito Tá? Não precisa nem levar o tênis Só toma cuidado pra não pisar no caco de vidro Ó, outro visual bacana pro Reveillon na praia Tá? Fica bem legal isso aqui Esse tipo de visual aqui eu já não recomendo Sabe? Essas batas tão ultrapassadas Essas calças É... Meio... Sei lá, parece de capoeira Bermuda cargo Tá totalmente fora de moda Não use roupa assim Olha aqui o colorau Com visual bacana também Dá pra usar no Reveillon Então é isso, galera Aproveitem e dê uma fuçada aqui Vejam o que mais combina com o seu estilo Que vale muito a pena Outro lugar bacana pra vocês darem uma olhada É no YouTube Procurem Bota aí Reveillon Com o que usar masculino Vamos lá Vamos ver o que que aparece Ó O que usar O pessoal do Manual do Moderno Sempre dicas boas Looks masculinos para Reveillon 2018 Tá? O que mais? Tem vários Tem vários canais aqui Tá? E eu tenho que Falar pra vocês Do estilo sedutor Vou deixar aqui Uns trechos do vídeo Pra você dar uma olhada Porque eu não sei se você sabe Mas eu tenho um canal Que eu dou dicas de moda Estilo masculino Que você pode acompanhar Eu fiz aqui Estilo masculino Para o Reveillon Então vale a pena você dar uma olhada Clica nesse vídeo E assiste Porque aqui as dicas São muito boas Cuidado com o tamanho Aqui a gente pode ver Uma camisa Que não tá do tamanho ideal Prejudicando um pouco o visual Ele tá com uma calça branca Ok Ele tá com calçado Ok Mas a camisa Tá muito maior Que o tamanho dele Então tome muito cuidado Às vezes você engordou Um pouquinho Ou emagreceu um pouquinho A camisa Ela não tá do tamanho correto Isso aí pode dar Uma prejudicada No seu visual Outra dica bacana Que eu gostaria de dar Pra vocês É o seguinte Não invistam em uma coisa Que vocês vão usar Apenas no Reveillon Esse modelo de camisa Tipo Bata É uma coisa bacana Até de você usar Mas você só vai usar No Reveillon Então eu acho Que não vale a pena Você gastar o seu dinheiro Pra usar uma peça Que você vai usar Uma vez por ano Então mais vale Você investir o seu dinheiro Em algumas outras roupas Que eu vou te mostrar Ao decorrer desse vídeo Você gostou das dicas Ali que eu dei no vídeo Então mano Não sei se você sabe Mas aquele é o meu canal Secundário Estilo Sedutor Ali eu dou várias dicas Pra vocês Melhorarem o visual De vocês Tá Pra vocês Melhorarem os acessórios Algumas dicas Do que usar Do que não usar Vale a pena Você seguir Então se inscreve lá Pra não perder vídeo Que o ano que vem 2019 Eu prometo fazer vários vídeos Pra aquele canal Beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Tamo junto E que a força do V Esteja com vocês E que a força do V